Olá, eu me chamo a Diana Klein, sou médica veterinária cardióloga e hoje eu vim falar para vocês sobre a doença cardíaca mais comum nos cães de pequeno porte. A doença valvar mitral é uma doença que acomete a valva mitral, a qual pode gerar um aumento do tamanho do coração do seu animalzinho. Não necessariamente um animal que tenha doença valvar mitral é um paciente insuficiente cardíaco. É uma doença estagiada em quatro fases. Animais que têm predisposição racial são classificados como estágio A. Eles não apresentam a doença, não têm alteração cardíaca, mas são raças que merecem atenção. Já os pacientes em estágio B são pacientes que apresentam a insuficiência da valva mitral, porém eles não são pacientes insuficientes cardíacos. É nessa fase que a atenção deve ser redobrada no cuidado com o seu animalzinho. Os pacientes em estágio C precisam de acompanhamento trimestral ou bimestral para que seja feita a avaliação ecocardiográfica e assim que sejam feitos os ajustes às suas medicações. Já os pacientes em estágio D precisam ir ao médico veterinário cardiologista pelo menos uma vez por mês ou a cada dois meses, pois esses pacientes requerem maior atenção às suas medicações para que possamos promover uma melhor qualidade de vida. Não deixe de procurar o veterinário cardiologista da sua confiança para que o check-up do seu animal esteja em dia.